Hoje estamos recebendo o Valtinho da Farmácia, Walter José da Silva. Seja muito bem-vindo, Walter, vereador eleito, como o Carlos disse, com 1.051 votos pelo PP. Walter, bom dia, seja muito bem-vindo ao Embiara Notícias. Bom dia, Bruna, bom dia, Marquinhos? Carlinhos. Carlinhos, desculpa. Eu queria agradecer a oportunidade de pegar, estar aqui na Rádio Embiara, para a gente se apresentar mais ainda, porque muita gente já conhece a gente, o Valtinho é uma pessoa muito popular, com muita gente, mas às vezes tem gente que não conhece ainda o Valtinho. Então, assim, essa oportunidade que você me dá é muito boa para me agradecer aos 1.051 votos que eu tive, e não só os 1.051 votos, a toda a população de Araxá, que são mais de 110 mil pessoas, né? O meu bom dia a todos. Agora, Valtinho, você vem participando de eleições desde 2008, em Araxá, né? Nas duas últimas, ficando como suplente, e agora, né, conseguindo o êxito nessa eleição, que foi, assim, uma eleição atípica, né, Valtinho? Em meio a uma pandemia, com mudanças nas regras eleitorais, né? Como você avalia toda essa situação? Verdade. Essa eleição foi diferente de todas que participei. Então, assim, eu, como já vem a quarta tentativa que eu venho, porque eu vejo que eu posso fazer muito pelo meu povo, você entendeu? Então, assim, só que essa eleição foi muito diferente pelo seguinte, que agora tem a pandemia, né? Hoje a gente não tem acesso de estar chegando diretamente ao eleitor, porque a gente vê que é uma doença muito, né, que está agravando muito, não só a nível Brasil, mas a nível mundial. Então, assim, a gente teve muita dificuldade, mas em se falar do Valtinho da farmácia, assim, a gente foi muito bem aceito pelo povo de Araxá, sabe? Porque quem conhece o Valtinho sabe do sistema de trabalhar, o sistema sério, aquele sistema que a gente já vem hoje, como a gente já está no mercado farmacêutico há mais de 40 anos. Então, assim, quem conviveu com o Valtinho sabe o sistema de trabalho dele. Então, deu esse voto de confiança para o Valtinho, para que o Valtinho pudesse trabalhar em prol da população de Araxá, em prol ao menos favorecido daquelas pessoas mais necessitadas. É isso que o Valtinho quer fazer, trabalhar e fazer o melhor para o povo. E prova desse reconhecimento, né, Bruno, é que dentro dos 10 novos vereadores eleitos, o vereador mais votado foi o Valtinho da farmácia, né, que obteve, então, 1.051 votos, ficando atrás apenas da votação daqueles que foram reeleitos, né? Verdade. Você vê hoje 1.051 votos, uma votação muito boa, né? Eu fui o quarto vereador mais votado, né? E, assim, quem conhece o Valtinho reconheceu que o Valtinho pode fazer alguma coisa. Então, assim, agradeço de coração a todos os 10.051 votos e todos aqueles que me apoiaram também, que não pôde votar no Valtinho, mas que torcia pelo Valtinho da farmácia, pelo que conhece o Valtinho. Então, agradeço de coração, porque eu sempre falo, assim, que tudo que você faz, existe uma palavra muito importante para todo ser humano, para nós, chama persistência. A gente tem que persistir. Não é que a gente quer pegar, e eu não, assim, hoje, graças a Deus, o Valtinho da farmácia já está estabilizado. Então, assim, a gente vem para pleitear esse cargo para vereador, porque eu sei que eu posso fazer muito pelo nosso povo, e com certeza nós vamos fazer. Valtinho, você disse aqui, né, em respeito aos 10.051 votos, as pessoas que te conhecem, e eu gostaria que você falasse um pouco quem que é o Walter José da Silva, e um pouco da sua história política para quem não te conhece. Ah, Bruna, isso é muito importante, porque, como eu já estive em outra rádio também, e o jeito que eu falei, como o Valtinho da farmácia foi uma pessoa muito pobre, e esse negócio de gostar da política foi na época de menino, porque quando eu era menino, tinha um vereador que trabalhava, meu pai trabalhava junto com ele, ele se chamava Rivalino José Carneiro, Popular Lalau, né, e isso a gente não esquece daquelas pessoas, por quê? Já faleceu, filho dele já faleceu, mas tem filho aqui ainda, tem filha, né, e a gente reconhece isso por quê? Antigamente, por a gente ser muito pobre, a gente veio da roça, muito pobre, você trabalhava com bolsa escolar, e quem dava essas bolsas eram os vereadores. Então, assim, as primeiras bolsas que a gente, que eram recebidas, eram os filhos do senhor amado, que eram servidor público, que trabalhava pela prefeitura também, e assim, e a gente não esquece isso. E hoje o Valtinho, com quase 42 anos de farmácia, eu recebi esse prêmio, eu falo um prêmio de trabalhar em farmácia, porque quem me deu a oportunidade de estar trabalhando foi o filho do Rivalino, né, e eu entrei como menino, com seis meses eu já trabalhava no balcão, com 12 para 13 anos, eu já trabalhava em farmácia, e assim, e a gente olha muito farmácia porque quando a pessoa vai na farmácia, a pessoa tem algum problema, entendeu? Ela tem alguma doença, ou ela tem um filho que está com uma doença, ou o pai que está doente, a mãe que está doente, então assim, e essa aí, desde menino, a gente acompanha isso, sabe? Então, por isso que o Valtinho tem esse grande amor pelo povo, entendeu? Então, assim, o Valtinho não tem muito o que falar, porque eu comecei na farmácia e estou na farmácia até hoje, eu creio que deu certo, né? Então, assim, agora é fazer o que eu sei de fazer de melhor para o nosso povo, e mostrar quem que é o Valtinho e que pode fazer muita coisa ainda. Recebendo aqui o vereador eleito pelo Partido Progressista, o Valtinho, já registro aqui a participação da Ana Carolina, dizendo que você merece, o Valtinho será um ótimo vereador, a Cátia Almeida, que será um excelente vereador, sucesso, né? Pessoal aqui já desejando aqui um bom trabalho ao Valtinho da farmácia. Também registro aqui a participação da Leni, né? Parabenizando o Valtinho e dizer que a vitória foi merecida. Espero que ele faça um bom trabalho em prol da comunidade, principalmente na área da saúde, a Leni, lá do bairro São Geraldo. Bruna? Walter, você analisou aqui, né, como foi a sua campanha e quais as expectativas para o mandato? Bruna, só lembrando uma coisa aqui que eu esqueci de comentar com você, que no meu início da minha trajetória, a primeira coisa que eu fui foi em Graxate. E hoje, graças a Deus, você vê, com mais de 40 anos de farmácia, eu tenho testemunhos vivos ainda, que conviveram comigo, engraxavam sapato com o Valtinho da farmácia, até chegar a ser empresário hoje, de engraxate a empresário, viu? Agora, respondendo a sua pergunta, eu vejo assim que, essa política, assim, nós temos que consertar muita coisa, a gente perde até compreensão por parte do povo, porque, se eu falar que esta gestão agora foi ruim, nós estamos sendo injustos, não foi, foi uma gestão boa, né, porque a parte do centro, o que nós temos que fazer é conservar o que foi feito, agora nós temos que olhar para o lado mais carente, que são o lado dos bairros, que estão desdeixados, entendeu? Pode ter certeza que isso aí, o Valtinho vai estar empenhado em olhar, você entendeu? E, assim, eu ouvi uma frase de um cliente meu, que falou uma coisa, e eu já falei, retorna aqui na Embiara 91,5, que nós temos que deixar de fazer, deixar de olhar para os olhos agora, e fazer para o coração. Ele quis dizer, sim, nós temos que olhar aqueles que estão menos favorecidos, porque o nosso centro, hoje, graças a Deus, nós temos que ir agradecer, está muito bonito, a Igreja São Sebastião ficou linda, a Praça da Família, entendeu? A Praça Central, Tubernades, parece, né, me parece, ali no centro, perto do Quêmio, então, são obras que ficaram bem feitas, via adulto, ficou muito aparente, só que agora, essa parte central, nós já temos que pegar e manter, conservar ela, o que nós temos que olhar agora, eu falo assim, nós temos que olhar, até na João Paulo II, para fora, porque para dentro está muito bem, e eu, assim, não posso reclamar da gestão agora anterior, porque se falar, a gente está sendo injusto. Então, assim, eu torço para esses vereadores que foram eleitos e releitos, acompanhar a gente para olhar para o lado de fora da cidade, que são os bairros que hoje o povo não perde muito, o povo quer também uma qualidade de vida, todo mundo sabe, se eu quero, você quer, o povo também quer ali, é uma praça que não está bem tratada, que pode fazer alguma coisa para uma família, é um assolto que está cheio de buracos, você entendeu? É lâmpada queimada que a gestão deixou a desejar só para o lado dos bairros, entendeu? Então, assim, e o voltinho, eu tenho certeza que os novos vereadores também pensam como a gente, porque a população mais carente, eles não querem que você dê isso, eles querem que você faça o serviço, e o serviço do vereador é isso, é fiscalizar, é olhar, é fiscalizar o dinheiro público, é a minha área que eu convivo hoje, eu posso entrar nela agora, que é a área da saúde, como eu disse, é a falta de medicamento na farmacinha, nós vamos olhar com carinho isso para o nosso povo, a UPA, se eu falar para você que a saúde de Araxá é ruim, não é, a saúde de Araxá é muito boa, meu pessoal, o que a gente tem que fazer é aprimorar, é deixar, eu agradeço até aproveitando em seja a oportunidade que vocês me estão me dando, os enfermeiros, os médicos que estão na linha de frente agora com o Covid, entendeu? Porque todo mundo sabe que a área da saúde, até eu ouvi de um médico uma vez que iria morrer muito farmacêutico e farmacista com essa doença, e graças a Deus, pelo que eu vi, não morreu, entendeu? Então, assim, esse pessoal, eu bato palma para ele e ponho a mão no coração para eles, pelo seguinte, que são o pessoal que está ali na linha de frente, às vezes eu tiro a experiência, a minha anória que pegou Covid, entendeu? Então, assim, a gente ficou preocupado, porque tem um menino também, você entendeu? Então, assim, contra isso, pode ter certeza que o Valtinho vai estar olhando para toda essa parte, entendeu? Então, na área da saúde, a UPA, o que a gente quer é um atendimento rápido, porque quando na farmácia eu não sou contra vender antibiótico, eu falo para todo mundo, o que a gente tem que fazer é controlar, igual controlou antibiótico, mas nós temos que ter um local para dar receita para o pessoal que necessita, aqueles mais carentes, são os mais necessitados, porque às vezes a pessoa tem condições de pagar um convênio, mas tem gente que não tem, só depende daquele órgão público ali. Então, o que a gente quer fazer? A gente quer pegar e tratar a pessoa com mais humanidade. Chegou ali, o médico olhar, fala, não, você está com a garra e despachar a pessoa. Não é a pessoa ficar o dia inteiro na UPA ou fazer isso. Nós temos alguns projetos, por exemplo, principalmente para a UPA, que às vezes precisa fazer um exame fora, entendeu? A gente quer ver se coloca ao invés de fazer exame fora, um laboratório dentro da UPA, ou por que não, gente? Uma cidade rica igual a Anachá, tem uma empresa muito grande, tem um povo muito humilde, um povo assim, entendeu? Então, isso nós temos que olhar. Se eu tenho condições, outra pessoa tem, nós temos que olhar para aqueles que não têm. E isso, Valtinho, de coração vai estar olhando. Valtinho, agora o seu primeiro compromisso após a posse, sem dúvida nenhuma, já é a eleição da mesa diretora. Qual que é o seu posicionamento hoje? Você colocará o seu nome à disposição para algum cargo para preencher a mesa diretora? Qual que é a posição do Valtinho da farmácia hoje? Não, o Valtinho não vai colocar a princípio não, quer dizer, a gente já teve opinião para o Valtinho estar entrando também, mas o Valtinho vai deixar para a posterior, entendeu? E assim, se tiver jeito, nós vamos pegar. O Valtinho quer ficar mais na retaguarda e fazendo o trabalho dele, que eu fui eleito pelo povo para trabalhar pelo povo. Agora, assim, eu acho que para ser o presidente da Câmara, ele tem que ter uma pequena bagagem de conhecimento. tanto o presidente como o vice-presidente e também o primeiro secretário e o segundo secretário. E os dez vereadores eleitos novos com os cinco vereadores reeleitos, quer dizer, nós vamos estar olhando isso com carinho, o que for melhor para o povo que esteja ao lado dos vereadores ajudando. Eu vim perguntar se você tem seu candidato. Não, já tem esse candidato que pedir a gente lá, o Rafael, nós já estivemos conversando com ele, a Fernanda já teve, o Luiz Carlos já esteve conversando também, assim, já temos alguns candidatos. Só que a decisão, nós vamos decidir na hora, porque a gente tem que pegar e ouvir todo mundo. Ouvir quem está pleiteando, tanto para a secretária, como para o pastor Marci, que também lançou a candidatura dele, meu amigo de coração. Então, assim, eu acho que nós temos que conversar com cada um e na mesa ver o que for melhor, tanto para o vereador que vai estar ali, como para o povo. E isso o Valtinho está atento, porque ele acompanha a Câmara já há algum tempo, já sabe. Então, assim, nós vamos estar de olho nisso para que seja o melhor, não só para o vereador, mas para o povo também. Valter, e durante a campanha, o seu partido, ele esteve na coligação do prefeito eleito, do Robson. Você vai manter essa coligação, essa parceria durante o mandato? Ah, com certeza, Bruna. O Robson, eu tenho certeza, junto com o Mauro, pela vontade de trabalho que ele está querendo fazer, até porque o Robson já foi vereador, o Mauro já foi vereador, ele vai se pôr no lugar do vereador que está ali fazendo aquele pedido. Então, assim, como o Robson, nós apoiamos ele, ele vai ter o total apoio do Valtinho, para que tudo seja feito com clareza em prol do povo. E o Valtinho estará ali, com certeza, apoiando o Robson e o Mauro, para qualquer projeto que seja em benefício ao povo. Entendeu? Porque o Valtinho fala assim, porque a gente tem que estar atento, e o Robson, eu tenho certeza que como ele foi vereador, e o povo cobrou dele, e o povo vai cobrar do Valtinho também. Então, nós vamos cobrar dele, ele já está atento, sabe que nós precisamos fazer aquilo para o povo. A gente não quer fazer nada para a gente, porque hoje, o que eu falei, a gente já está aí, já está bem estabilizado, a gente quer fazer para o povo. E junto com o Robson e o Mauro, eu tenho certeza que nós vamos fazer muito. Aproveito e mando um abraço para o nosso prefeito, que vai também impostar agora, o vice-prefeito Mauro, viu? Se estiver ouvindo a gente aí, viu? Valter, eu gostaria de te agradecer, como a gente disse anteriormente, essas primeiras agendas de entrevista são para que vocês se apresentem, mesmo para o público, e no ano que vem teremos aí uma nova agenda de entrevistas com vocês aqui novamente no Embiara Notícia. Então, eu gostaria de te agradecer, te parabenizar, a posse já é agora dia 1º, então, é dia 2, né? Aliás, dia 1º. Dia 1º. Sexta-feira. Eu estou perdida nessa última semana do ano. Mas, já te parabenizar, te desejar uma boa sorte no seu mandato, e eu deixo o microfone aberto para você fazer algum agradecimento, se você quiser agradecer a população, a esse 1.051 votos, é um número muito expressivo, visto o número de candidatos que tivemos durante essa eleição. Então, eu deixo o microfone aberto. Muito obrigada por ter atendido o meu convite. E os microfones da 91,5 estão sempre à sua disposição. Ô Bruno, muito obrigado. Eu que agradeço. Eu estarei sempre à disposição na Câmara, para todo o pessoal que quiser falar. Agradeço a Rádio Embiara por ter me dado esse espaço, né? E aproveitar e agradecer, como você disse, os 1.051 votos, é que nós fomos só três vereadores que tivemos de mil a dois mil votos, e os outros vereadores abaixo de mil, e como todo mundo eu poderia ser eleito com 200 votos, com 300, nós somos vereadores, a mesma coisa. Nós queremos agradecer todo mundo, os 15 vereadores que foram eleitos, e assim, e agradecer os 1.051 votos, não só os 1.051 votos, mas eu queria aproveitar e agradecer a todas as famílias de Araxá, que com certeza o Valtinho vai estar trabalhando em prova a ela. Não só o Valtinho, mas eu sei que tem muitos dos vereadores que têm o mesmo pensamento da gente, e com certeza nós vamos fazer um bom trabalho. Agradeço a toda a população de Araxá, em especial as minhas 1.051 pessoas que votaram no Valtinho, mas é isso que a gente agradece. Muito obrigado, Bruna. Obrigado, Caribe. Obrigado, Bruna.